Começo, olha aí o cruzamento, o balão na grande área, a bola vai entrando, o golaço! GOOOOOOOL! No encasso, Nubro Flávio, cabeça número 11. A bola foi descendo, foi descendo, foi caindo, foi caindo Nubro Flávio, esperto, se antecipou a marcação da zaga do Guarani e apareceu pra marca, olha só, ele tomou a frente do zagueiro do time do Guarani, o Afonso ficou esperando a bola chegar, foi muito mais esperto Nubro Flávio, pra abrir o marcador, 1 por casa, 0 pro Guarani de Juazeiro, num jogo que começa 100 por hora, Wilton Bezerra!